Música Exercícios espirituais para a total consagração à Santíssima Virgem Segundo método de São Luís Maria de Montfort Conhecimento da Santíssima Virgem 24º dia Oração Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai Enchei nossos corações com vossa graça divinal Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor E a espiritual unção Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz Iluminai nosso entender e nós vertei o vosso amor Com vossa graça é eternal, o fraco em nós robustecei Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz Versículo de 16 a 20 Pelos seus frutos os conhecereis Palavra da Salvação Glória a vós Senhor A bem-aventurado Virgem Maria A partir dessa afirmação de um grande doutor da igreja Sabemos que a Santíssima Virgem, em virtude da sua maternidade divina Possui imensas grandezas e belezas Que a fazem superior a todos os anjos e santos Ficando abaixo unicamente de Deus A ele foi absolutamente fiel Devotando-lhe todo o seu amor Maria Santíssima é rica em graça Repleta de uma perfeição inimaginável Segundo a Beata Isabel da Trindade Maria salvando a distância entre o finito e o infinito É o grande louvor da glória da Santíssima Trindade Sendo a Santíssima Virgem Aquela que mais próxima está de Deus Refletamos na sua perfeita intimidade com o Senhor Buscando-a Conheceremos melhor a Santíssima Trindade Ela foi a nossa perfeita medianeira Pois nos trouxe o Salvador E por sua vez tem a missão de nos levar até ele Onde está Maria está Jesus E a sua incumbência materna em relação a todos os batizados É a de nos apresentar a Jesus como um único Senhor Digno de ser amado e servido Como não nos tornamos escravos de amor de tão grande rainha? Deus Pai a criou como sua obra-prima Comunicando-lhe toda a fecundidade Que uma simples criatura é capaz de receber Tornando-a verdadeiramente mãe de Jesus E também de todos os cristãos Ela se constitui o seu tesouro maravilhoso Perfeito tabernáculo na qual encerrou Jesus Cristo Deus e homem verdadeiro Porque nosso Senhor se fez homem Para a salvação de toda a humanidade E aí encontrou seu paraíso na terra Fazendo-lhe brilhar a sua liberdade A sua força e a sua glória Dependendo desta virgem tão amável Pois esta foi A seu respeito à vontade do Pai Seguindo Cristo Façamos-nos escravos da Virgem Maria Dependendo dela totalmente Numa vida oculta aos olhos do mundo E unindo-nos a sua imolação No sacrifício do seu filho O Espírito Santo de Deus Produziu com ela e por ela Jesus Cristo Deus feito homem E há de produzir os membros Do seu corpo místico Os eleitos Ele encontrando nas almas Maria A sua fidelíssima esposa Há de educar e formar Juntamente com ela Os santos dos últimos tempos O Divino Espírito Santo Comunicou a Maria Todos os seus dons Fazendo-o a dispensadora Dos seus bens Que serão oferecidos A quem ela quiser Dando e como lhe a prové Tudo há de passar Pelas suas mãos benditas Maria Santíssima É a filha primogênita De Deus Pai Mãe puríssima do Filho Esposa formosíssima E libada do Espírito Santo Assim como nos afirma Santo Afonso Maria de Ligório Na sua obra Glórias de Maria Peçamos insistentemente A Mãe Santíssima Que faça frutificar em nós Bons pensamentos E puros desejos De em tudo Agradarmos ao Senhor Oração Divino Espírito Santo Formai Jesus em nós Mediante a Santíssima Virgem Para isso Dá-nos verdadeira E profunda devoção Para com ela Santa Maria Queremos a vós pertencer Como vossos pequeninos Escravos de amor Agora já em vida E por toda a eternidade No céu Amém Jacolatória de hoje Virgem Maria Templo da Santíssima Trindade Ajudai-nos Saudação a Nossa Senhora Ave sempre bela Ó Virgem Mãe de Deus Do alto mar estrela Porta azul dos céus Nova azul anjo traz Ave te saúda Funda-nos na paz De Evo nome muda Mansidão, pureza Ó Virgem sem igual Dá-nos com presteza E livra-nos do mal Quebra o gemo ao réu E dá-nos ao cego luz Dá-nos mães do céu O que ao céu conduz Mostra seres mãe Faz a nós descer Quem por nós nascido Que de ti nasceu Dá-nos vida pura Um caminho certo Para quem procura Ver Jesus de pé Seja o Pai Louvou ao Cristo também Ao Consolador Igualmente amém Amém